Gélido amanhecer de 13 de janeiro de 2022 no vale do caminhos da neve a três quilômetros do centro de São Joaquim e temos aqui a presença de mais uma geada a segunda geada do mês de janeiro de 2022 E aqui já podemos ver gelo sobre as plantas rasteiras do vale do caminhos da neve neste gélido amanhecer de 13 de janeiro de 2022 Vou raspar esse negócio todo espinhento aqui E aí 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 E aí